A Fundação ProRim Inovando e Sendo Pioneira. Um dos programas de grande importância é o Programa de Residência Médica. E eu vou conversar com o Dr. Ercílio, que é diretor clínico e coordenador desse programa. Dr. Ercílio, esse programa existe há quanto tempo na Fundação ProRim? Olha, nós iniciamos esse programa no ano de 1995. Portanto, já são 12 anos de residência médica. Já formamos 12 residentes que a grande maioria continua prestando serviço trabalhando na Fundação ProRim. Qual que é o objetivo desse programa? É qualificar o profissional na área de nefrologia. É um programa pioneiro em Santa Catarina. É o único programa de treinamento de nefrologista no Estado. A Fundação ProRim forma os profissionais, na verdade, qualifica eles porque eles trabalham no ramo da nefrologia, na área médica de nefrologia. E quais são as instituições que apoiam esse projeto? O Programa de Residência Médica da Fundação ProRim é um convênio que existe entre a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, o Hospital São José e a Fundação ProRim. É o Programa de Residência Médica do Hospital Municipal São José, que mantém um convênio com a Fundação ProRim para treinar esses nefrologistas e formar eles, tornando eles um especialista na área. E na questão prática, eles têm professores? Como funciona esse cronograma de aprendizagem? Existe o que a gente chama na área médica de preceptores, que são os médicos responsáveis pelo contato direto e pelo ensino da nefrologia para esses residentes. Na Fundação ProRim, de uma maneira geral, é o staff, como a gente chama, que é o corpo clínico da Fundação ProRim, são os médicos da Fundação ProRim, os nefrologistas que já trabalham na Fundação ProRim, que são os preceptores, a doutora Luciane Deboni, doutor Marcos Vieira, doutor Paulo Cicogne, doutor Carlos Rostes, doutor Arthur, doutor Jean, doutor Christian e doutor Adhemar, que são os médicos que prestam esse tipo de assistência, passam visita, fazem aulas, fazem os procedimentos junto com os residentes. Bom, doutor Ercílio, e como que é essa rotina de aprendizado? Olha, a Fundação ProRim já tem a sua própria rotina e os residentes, eles entram no programa pré-existente já dentro da Fundação ProRim. Todo dia, às 11 horas da manhã, nós temos uma reunião. Seja reunião para rever as biópsias renais, seja reunião para dar aula, seja reunião para discutir caso clínico, é uma reunião de transplante, que é uma reunião que se realiza toda sexta-feira. Então, eles entram dentro desse treinamento. E eles passam, eles atendem, eles recebem treinamento em transplante renal, eles recebem treinamento na diálise, aprendem a fazer diálise, eles participam da colocação dos pacientes em diálise, eles fazem o treinamento completo. Passam pelo ambulatório de nefrologia clínica, eles saem da residência médica treinados para enfrentar qualquer mercado de trabalho. Ah, e falando nisso, bom, eles passam em torno de, são dois anos e meio? São dois anos se estiverem em clínica médica e três anos quando eles fazem o treinamento deles direto na Fundação ProRim. Esse treinamento de três anos é um treinamento em função da necessidade que eles precisam ter um determinado número de créditos para preparar, para poder prestar prova de título de especialista na área. Então, a Fundação ProRim treina ele durante três anos. Nesses três anos, eles participam de congresso, eles fazem trabalho científico e adquirem 100 créditos, que é o que a Sociedade Brasileira de Nefrologia exige para que ele possa fazer prova e ser aprovado e ter o título de especialista em nefrologia, ser um nefrologista. Geralmente, esses alunos que passam pelo programa acabam sendo absorvidos pela Fundação, não é isso, doutor? A gente, pela expansão da Fundação ProRim, a gente sempre está precisando de novos profissionais e, como eu disse no início, nós já formamos 12 residentes. Dos 12 residentes, nove continuam trabalhando na Fundação ProRim. Doutor Ercílio, e na questão de produção científica, como que está sendo desenvolvido isso? Eles têm por obrigação apresentar no final da sua residência um trabalho, uma produção científica. Isso se dá através da confecção de trabalho científico, que eles levantam os casos interessantes, veem os nossos casos, veem as nossas estatísticas, escrevem o trabalho e eles levam depois esse trabalho para participar de congressos nacionais e até internacionais. Escrevem para revistas científicas, publicam artigos. Isso faz parte também da formação do residente. Para você ter ideia, Vitor, no último congresso brasileiro, a Fundação ProRim levou 33 trabalhos científicos. E a grande maioria dos trabalhos científicos foram feitos com a ajuda dos residentes. Isso é muito bom para a Fundação e é muito bom para quem está fazendo esse treinamento. Porque, além de... ele adquire o hábito de escrever e de fazer produção científica. Bom, o que vale lembrar é que a produção científica, ela dá respaldo e credibilidade, é uma linha de pensamento, é uma linha de tratamento desenvolvido por uma instituição. O mais importante é que, para o médico, é indispensável uma residência de qualidade. E a Fundação ProRim nos proporciona isso. Muita ciência, muitos pacientes para avaliar e aprender com isso. Então, o trabalho, ser residente da Fundação ProRim, além de ser um orgulho, é questão de ambiente de trabalho. Eu vou conseguir bastante coisa lá fora, porque é pela qualidade que a Fundação ProRim me proporciona. A doutora Luana Garcia, ela fez parte da residência médica da Fundação ProRim e hoje é membro do corpo clínico da Fundação. Doutora, como foi ser residente na Fundação ProRim? A Fundação tem uma estrutura muito boa de residência, muito aprimorada, muito estruturada. Então, a residência foi muito tranquila em termos profissionais e em termos de formação, inclusive, pessoal. Luana, e hoje, qual é a sua função, a sua rotina na Fundação? Eu fiquei responsável pelo setor de ambulatórios. Os ambulatórios atendem todos os convênios, atendem pacientes privados, sociais e é bastante direcionado para o paciente que é contribuinte da Fundação. Além disso, a gente tem atendimento de funcionários, atendimentos de outros vínculos da Fundação, sempre a gente tem o atendimento direcionado. Mas o paciente contribuinte é uma prioridade que a gente tem, é um paciente que tem a contribuição da ProRim de alguma maneira, na conta de luz ou, enfim, na conta de telefone, ele vai até a ProRim procurar assistência médica e ele recebe uma assistência da equipe multidisciplinar ou dos médicos ou da equipe de nutrição e psicologia e é direcionado para a sua queixa em um tratamento mais adequado. Tá, para exemplificar, eu, por exemplo, digamos que eu tenha problema de coração e eu sou contribuinte da Fundação. Então, você vai chegar, vai agendar uma consulta e, independentemente da sua queixa ser cardiológica, você vai ter um exame completo. Você vai ser examinado por um médico clínico geral ou nefrologista que vai te avaliar e vai te dizer, ó, o problema do Vitor é realmente coração, o problema do Vitor tem que ser investigado de uma forma melhor. Se a Fundação puder te encaminhar para fazer o tratamento, puder encaminhar de maneira que agilize as coisas para você, vai ser feito através da gente. Caso contrário, se nós não possamos fazer esse trabalho, vai ser encaminhado para alguém que consiga fazer que seja trabalhando junto com a gente.